Existem diversas maneiras de se investir dinheiro e Medic é uma delas, mas... Será que vale a pena? Quer dizer então que eu posso ganhar dinheiro com esses pacotinhos? Eu posso ficar rico com Medic? Olha, em tese sim, mas calma. Antes de mais nada, é importante entendermos o que é investimento. De forma simples, investimento é um esforço que você aplica em algo com o intuito de ter um retorno em um determinado tempo. Porém, quando você pensa no âmbito financeiro, investimento é o ato de você aplicar dinheiro de maneira estratégica e bem pensada com o intuito de receber um lucro adequado em determinado tempo. Nossa, isso parece muito complicado. Eu quero saber como que isso se aplica ao Medic. Olha, em tese é simples. Você compra uma carta quando ela estiver barata e quando ela estiver cara, você vende. Mas, na prática, não é tão fácil assim. Eu vou até explicar como você pode investir dinheiro no Medic, mas antes de mais nada, eu queria dizer que este vídeo aqui está sendo patrocinado pela Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociação online onde você precisa de apenas 30 segundos para fazer um trade de sucesso. Você pode escolher a moeda que quer trabalhar e ganhar tanto investindo na alta quanto na queda. Você começa com uma conta de demonstração para treinar e se familiarizar com a ferramenta. Assim, você não precisa gastar seu dinheiro para ganhar experiência. Quando estiver se sentindo seguro com a ferramenta, é muito fácil de começar a investir. Basta você acreditar no seu dinheiro e existem diversas formas de pagamento, principalmente com cartão ou boleto, e retirar o seu dinheiro é tão fácil quanto. Então, não perca tempo, acesse o link do primeiro comentário fixado, pois você terá seu primeiro depósito dobrado. Desde que eu comecei a frequentar as lojas de Medic, eu sempre ouvi a palavra investimento. E eu sempre fui averso a ele, já que eu sempre tratei o Medic como hobby, e ouvir as pessoas tratando o Medic como investimento sempre me pareceu muito estranho. E a verdade é que sim, as pessoas estão conceituando a palavra investimento de uma forma muito errada quando se trata de Magic the Gathering. Se você, por exemplo, chega no balcão de uma loja de Magic e pede um booster no intuito de abrir aquele pacotinho e tirar uma carta que valia o dobro, o triplo, ou até mais do que o próprio pacotinho, isso não é um investimento. Isso, na verdade, é uma aposta. É quase a mesma coisa que se sua mãe, sua tia fosse aí numa banca de jornal e pedisse uma raspadinha. Raspadinha? Então é velho, hein? Imagina que você entra num cassino, coloca uma moedinha de R$1 no caça-níquel e ganha R$50. O que você fez foi um investimento? Não, o que você fez foi uma aposta. Muita gente vai acreditar piamente que isso é um investimento com retorno, mas a verdade é que você não fez uma análise de risco, um estudo sobre o potencial lucro que você poderia ter. Você não fez um estudo, você não fez nada. Isso não é investimento. Isso foi simples e pura aposta onde você deixou a sorte te guiar. E ao comprar um booster, você está fazendo a mesma coisa. Você pode até alegar, mas Thiago, eu estudei essa coleção, eu pesquisei sobre o valor médio de quanto eu posso abrir num booster, inclusive eu até escolhi um booster que tenha a probabilidade de sair uma carta até mais cara. Inclusive, quanto maior a probabilidade da carta ser cara no booster, maior é a probabilidade do booster também ser caro. Então, na verdade, por mais que você faça essa análise, você ainda assim deixa a questão do acaso, a questão da sorte dominar, porque você não tem controle sobre aquele booster. Você pode naquele dia ter sorte e abrir uma carta muito cara, assim como você pode naquele dia ter azar e não abrir uma carta boa e até não conseguir nem pagar aquele booster que você abriu. E, na minha opinião, quem diz que isso é investimento está conceituando a palavra de uma maneira errada, querendo apenas justificar os gastos que ela mesma tem com o seu hobby favorito. Bem, se você entendeu esse conceito até agora, vamos começar a falar sobre realmente investir em Magic the Gathering. Normalmente, se você é um lojista ou um dealer, ou seja, aquela pessoa que vive de comprar e vender cartinha avulsa, você provavelmente, na verdade, você com certeza é um investidor de Magic. Para sobreviver nesse mercado, você precisa estar super atualizado com relação à variação dos preços dos cards e até mesmo de coleções e de produtos selados. Você precisa ficar ligado em possíveis banimentos, torneios, lançamentos de coleções, tudo isso para ficar atento aos spikes dos cards. Spike card? O que é isso? Esse conceito é muito importante para quem quer investir em Magic. Spike card é quando uma carta sobe muito de preço. Normalmente, pela procura dela, está sendo elevada. Isso pode acontecer quando algum deck ganha um evento e aí uma carta X fica especial ou alguma carta desbanida. Enfim, alguma coisa pode acontecer aí dentro do Magic que normalmente faz o preço de uma carta subir absurdamente da noite para o dia. Isso é spike card. Mas não tente dar uma de esperto. Se você acha que você é um investidor porque quando uma carta spike, você tenta zerar o estoque de uma loja que tem essa carta, pagando o preço dela mais barato, você não está sendo investidor. Você só está tentando ser uma pessoa esperta. E eu sei que esse assunto é muito delicado e muitas pessoas vão discordar de mim. Mas a verdade é que as lojas têm as suas próprias políticas de compra e a gente sabe que a gente não pode zerar o estoque de uma loja se ela não quiser deixar que a gente zere. Então, eu particularmente com a experiência que tenho dentro do Magic nunca vi nenhum jogador, nenhum cliente ganhando processo contra uma loja por ela ter cancelado um pedido exorbitante de uma carta que o jogador comprou apenas porque ela spikeou. Nesse caso, o melhor a se fazer é você estudar as coleções. E é por isso que eu falo, para você ser um investidor no Magic, você precisa conhecer, ter um conhecimento prévio, um conhecimento básico, mínimo, sobre o Magic, sobre as coleções, sobre como as coisas acontecem dentro do jogo para que você realmente possa se planejar. Eu tenho um exemplo muito bom do meu amigo André Amanente, o produtor de conteúdo do Motivo, que, alguns anos atrás, ele comprou 20 cópias do Scred, que é uma cartinha que joga no pauper que valia quase nada. Se não me engano, acho que ele comprou a centavos, a dez centavos, enfim. E, alguns anos depois, apostando que o pauper seria um formato que iria ganhar cada vez mais adeptos, inclusive chegando a ser sancionado pela Wizards, hoje o pauper é um formato bastante popular e ele é um formato de torneio oficial da Wizards, essa carta simplesmente spikou para quase 40 reais ou mais de 40 reais. Olha o tamanho do lucro que o André teve por conta de uma cartinha de poucos centavos. Isso é você investir, analisando e pensando e fazendo uma estratégia, um planejamento. Mas nem só de singles vive um investidor de Magic. Muitos dealers, muitos investidores aí também trabalham muito com a compra de materiais selados, seja um booster box ou até mesmo produtos premium. Nesse caso, também é preciso ter conhecimento sobre esse produto, já que se você tiver um produto com uma baixa tiragem ou com uma dificuldade por algum motivo de se encontrar no mercado, pode ser que em poucos anos esse produto vá aumentar muito o seu valor agregado e por conta da procura ou da raridade dele no mercado, você pode estar com um produto aí que você pode dobrar, triplicar ou mais o seu investimento. Saber o valor médio de uma coleção também é importante, porque aí você vai ter uma noção se você pode comprar e estocar diversas caixas daquela coleção e aguardar anos e anos até que aquilo valha um bom dinheiro e você possa vender, devolver isso para o mercado, ou mesmo se você compra pouco desse produto e abre tudo e tenta vender o mais rápido possível as singles dele. Então é muito importante esse tipo de pesquisa e conhecimento prévio, tanto das coleções como dos materiais de Magic como um todo. Mas, lembrando novamente, Se você compra uma booster box com o intuito de abri-la e vender as cartas dela para ganhar um dinheiro maior do que você investiu na booster box, isso não é investimento. Você pode até chamar de investimento, mas eu sinto lhe dizer, é um investimento muito arriscado e diria eu até que um pouco burro, porque as chances de você abrir naquela box um valor maior do que você pagou nela é uma chance de aposta. Você vai estar dando a sua sorte para o seu azar. Então a gente nunca sabe se realmente a box vai se pagar ou não. Outra coisa, quanto mais boxes se abrem, mais o valor das cartas cai no mercado. Então você precisa tentar pegar essa box o mais rápido possível e vender todas as cartas dela o mais rápido possível. Se você acha que esse investimento, não só de dinheiro, mas de esforço e de tempo que você precisa colocar para ter esse lucro que talvez não seja um lucro relevante, se você chama isso de investimento, eu acho que você precisa rever muito os seus conceitos de investimento. Uma outra forma com que eu enxergo o investimento do Magic é a galera do competitivo, ou também os famosos grinders. Normalmente é uma galera que vai ter um investimento inicial para montar o seu deck, que ao longo de poucas semanas ou poucos meses vai se pagando e vai se transformando em um certo lucro. Seja com torneios online ou torneio nas lojas, os jogadores grinders, eles farmam muitos créditos. Quando é online, normalmente, ou com premiações em dinheiro, ou com premiações que eles possam trocar por dinheiro, de alguma forma, no digital e quando é na loja, dificilmente nós temos premiações em dinheiros, mas normalmente nós temos premiações com créditos na loja. Mas a gente sabe que se o jogador acumula muito crédito na loja, ele consegue comprar cartas ali e vender para os amigos. Ou seja, de uma forma ou de outra, esse crédito que ele ganha, essa premiação que ele ganha, ela vai acabar se tornando dinheiro. Só que, para você ser esse tipo de investidor, que você não só vai estar investindo o seu dinheiro porque você também tem que pagar os torneios, você tem que pagar o seu deck, você também está investindo tempo, tanto de ir até a loja participar dos torneios ou mesmo estar na sua casa participar várias horas de um torneio digital, mas também investir todo o tempo que você tem para treinar, para conhecer o deck, para estudar o metagame. Então, esse talvez seja um dos investimentos mais complexos dentro do Magic. Ele pode ter um retorno bem legal, mas eu acho que você tem que ter um investimento muito grande não só de dinheiro, mas de tempo e de intelectualidade, de estudo, de planejamento dentro dele também. E, obviamente, se você não for um bom jogador de Magic, se você não for um jogador de Magic acima da média, esse investimento não vai ter uma liquidez muito boa, você não vai ter um lucro, um retorno muito bom com ele. Então, às vezes é melhor aí você só levar o Magic como um hobby mesmo. Quer dizer, então, que eu não posso dizer mais que estou investindo em Magic quando eu compro meus pacotinhos? Meu amigo, para justificar os seus gastos no seu hobby favorito, você pode falar o que você quiser. Agora, se você está investindo em Magic, sinto lhe dizer, mas você precisa estudar um pouquinho mais porque está fazendo um péssimo trabalho. Gente, existem muitas formas de se investir dinheiro. E quanto maior o risco, maior a possibilidade de lucro. Por isso, é sempre importante saber o que você está fazendo e estudar, seja no Magic ou em investimentos padrões como a nossa parceira Binomo. Eles possuem site super amigável e, além disso, diversas videoaulas para que vocês não só aprendam como utilizar o site, mas também aprendam como se fazer bons investimentos. Nesse link que eu deixei na descrição, vocês já podem entrar, ter uma conta de demonstração com dinheiro para que vocês possam fazer as suas primeiras aplicações, seus primeiros testes e começar a investir. Sei que muita gente se interessa por esse assunto e, galera, esse assunto é muito vasto. A gente só abordou o básico, tá? Se vocês quiserem ver vídeos mais aprofundados sobre esse assunto, inclusive com convidados especialistas, não esqueçam de deixar o like e o seu comentário a respeito do assunto, tá? E eu quero deixar duas últimas dicas sobre investimento para vocês, tá? Primeira delas, não trate investimento como aposta. Estude, saiba o que você está fazendo. E outra, não invista dinheiro que você não pode perder. Fica ligado nessas duas dicas que elas são muito importantes para você que quer entrar no mundo dos investimentos. Beleza? Então é isso, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de conferir nosso parceiro Abinomo e também se inscrever aí no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.